Rio de Janeiro, 29 de junho de 1887, nasce Ângelo Moreiro da Costa Lima. Anos depois, ele ficaria conhecido por ser um professor dedicado e irreverente e por deixar uma enorme contribuição para a ciência que estuda os insetos, a entomologia. Você sabe quem foi Costa Lima e qual foi a sua contribuição para a ciência brasileira? O meu nome é Filipe Schuster, eu sou biólogo e mestre em entomologia e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a vida e obra deste importante cientista brasileiro. Então, bora lá que eu tenho algo a dizer. Costa Lima nasceu em uma família com boas condições, mas quando seu pai faleceu, a família começou a passar por dificuldades financeiras. Para contornar isso, com 12 anos, ele já começou a ensinar para os colegas de turma escrita, matemática e leitura, como uma forma de complementar a renda familiar. A vida seguiu e aos 17 anos ele entrou para a faculdade de medicina para seguir o seu sonho, que era se tornar médico cirurgião. E ele não tinha o mínimo interesse em começar a trabalhar com insetos. Durante o curso de medicina, ele escrevia e editava apostilas que ele vendia para os colegas de curso para dar aquela segurada nas compras. Lá no início do século XX, a febre amarela, que é uma doença que possui um mosquito como vetor, era um sério problema em saúde pública no Brasil. Para vocês terem noção, em 1902, quase mil pessoas morreram devido a essa doença só no Rio de Janeiro. Então, para combater a doença, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor do Programa de Combate à Febre Amarela. Três anos depois, o governo abriu um concurso público de auxiliar acadêmico do Programa de Combate à Febre Amarela. Mais de 100 pessoas se inscreveram, concorrendo para apenas 17 vagas. Costa Lima aproveitou a oportunidade e acabou passando em primeiro lugar no concurso. E assim começava o primeiro contato de Costa Lima com o mundo dos insetos, primeiramente estudando mosquitos de importância médica. Já em 1910, o Programa de Combate à Febre Amarela estava tendo ótimos resultados, o que levou Oswaldo Cruz a convidar Costa Lima a trabalhar como inspetor sanitário no estado do Pará. A Comissão de Combate à Febre Amarela também foi bem sucedida em Belém do Pará e como extensão das atividades do Programa, o monitoramento e controle da doença passaram a ocorrer também na cidade de Santarém e Óbidos. E nesse período, Costa Lima estudou a diversidade e biologia de mosquitos transmissores de doenças. E ele até sugeriu medidas de controle biológico utilizando peixes e comeriam as larvas desses mosquitos. Uma medida de controle efetiva e acessível para a região e o melhor, sem precisar utilizar produtos químicos que poderiam contaminar a água da região. Após o fim das suas atividades no serviço, e com o auxílio de Oswaldo Cruz, Costa Lima conseguiu uma vaga como professor na Escola Agrícola da Bahia, isso sem precisar fazer o concurso. A justificativa é que não foi possível compor uma banca que pudesse avaliar o enorme conhecimento de Costa Lima a respeito dos insetos. Em 1914, ele passou da aula de Entomologia Agrícola, onde é hoje a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou até se forçar a se aposentar aos 70 anos de idade. No mesmo ano, com base nos seus estudos no Pará, ele publica o seu primeiro artigo. Costa Lima atuou durante toda a sua carreira na área da Entomologia Agrícola, seja na pesquisa ou no ensino. Ele também foi responsável pela criação do Serviço de Combate à Lagarda Rosada, que é uma mariposinha que durante a sua fase larval ataca plantações de algodão, acarretando em sérios problemas econômicos. Uma história engraçada é que no Nordeste, durante um trabalho de campo relacionado ao controle da Lagarda Rosada, Costa Lima adentrou a vegetação, fascinado pelos insetos que ele estava encontrando no caminho. Quando ele olhou para trás, ele percebeu que ele estava longe da sua equipe, mas que ele não estava mais sozinho. Ele estava agora cercado de cangaceiros. Os cangaceiros questionaram o Costa Lima do que ele estava fazendo por ali, e ele explicou tudo muito bem, e acabou resolvendo toda a situação calmamente. A história diz que os cangaceiros até se ofereceram para ajudar a Costa Lima se ele precisasse de alguma coisa. De todos os insetos, a maior paixão de Costa Lima eram os besouros, especialmente a família dos curculionídeos. E entre 1920 e 1926, ele trabalhou com a identificação e programas de controle de um curculionídeo que ataca cafezais, a broca do café. O café era uma cultura extremamente importante economicamente para o Brasil no início do século passado. E Costa Lima continuou a desenvolver suas atividades no Instituto Oswaldo Cruz e na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, tanto como professor como pesquisador. Ao longo de 77 anos, Costa Lima publicou cerca de 322 artigos científicos, mas a sua maior contribuição para a etomologia brasileira foi a sua série de livros, Insetos do Brasil. Essa série de 12 livros tratava em cada volume de uma ou mais ordens de insetos que ocorriam no Brasil. Esses livros são muito bonitos, inclusive eu tenho alguns exemplares. São ricamente ilustrados e extremamente informativos, compilando dados da literatura científica e também de observações pessoais do Costa Lima. O início desse trabalho começou entre 1935 e 1937, quando ele publicou uma série de artigos na revista O Campo, lidando com 19 ordens de insetos que ocorriam no Brasil. Posteriormente, ele compilou, revisou e expandiu os artigos originais e em 1938, ele publicou a primeira edição de Insetos do Brasil. Eu até tenho a primeira edição, infelizmente ela está encadernada, mas ainda assim em ótimo estado. O livro não tinha o propósito de gerar lucro, inclusive essa e as outras edições foram distribuídas gratuitamente para os alunos do Costa Lima, e a ideia principal era servir principalmente como um auxílio para as aulas que o Costa Lima ministrava. Mas logo que o livro foi publicado, o Costa Lima percebeu que apenas um único volume não seria capaz de abranger toda a diversidade de insetos que ocorre no Brasil. Então, com muito esforço e dificuldade de financiamento, os 12 livros foram sendo publicados ao longo de 24 anos. Alguns grupos de insetos, como as borboletas, besouros e vespas e abelhas, ganharam mais de um volume para lidar com a diversidade de cada um desses grupos. Pensem como é complexo, mesmo hoje em dia, escrever um livro sobre qualquer assunto. Pensem então como foi difícil escrever sozinho 12 livros lidando com um dos grupos de animais mais diversos do planeta, em um dos países que abriga uma das maiores biodiversidades de insetos no mundo, e tudo isso sem visar lucros. E agora pensem ainda como era difícil juntar essa informação científica, regional, nacional e internacional em uma era pré-internet. Não tinha como simplesmente pesquisar, baixar e ler um artigo. Era preciso entrar em contato direto com os pesquisadores e fazer essa troca de literatura científica pelos correios. Realmente, a obra Insetos do Brasil foi um trabalho orgulho de Costa Lima. Os cinco primeiros volumes foram cocheados internamente pela Escola Nacional de Agronomia, e os livros restantes foram financiados pelo CNPq e outras instituições. No prefácio do volume final do Insetos do Brasil, o Costa Lima ainda nos conta que ele pretendia publicar mais sete volumes. Mas as publicações eram muito onerosas, e aos 75 anos de idade, com a visão fraca e alegando não ter a mesma disposição de outrora, ele encerrou a obra no 12º volume, publicado em 1962. Outro trabalho importante de Costa Lima foram os três volumes do Catálogo de Insetos que Viviam nas Plantas do Brasil. Ele mantinha contato através de cartas com diversos cientistas do Brasil e do mundo, e foi reconhecido internacionalmente pelas suas contribuições. No ano de 1956, ele foi agraciado com o Prêmio Moinho Cientista, que oferecia uma boa quantidade de dinheiro para o pesquisador brasileiro que mais se destacasse. Essa grana possibilitou com que ele pudesse viajar para o exterior e conhecer museus e os pesquisadores com quem ele mantinha contato, através das cartas, na Europa e na América. Com o dinheiro que sobrou, ele tentou realizar um dos seus maiores sonhos, que era ter um microscópio particular. Ah, eu também tenho esse sonho, viu? Ele conseguiu comprar no exterior, só que infelizmente o microscópio ficou retido na alfândega brasileira. E ele nunca conseguiu recuperar de volta, o que deixou ele muito chateado para o resto da vida. Ele também recebeu o título de Membro Honorário da Real Academia de Ciências da Inglaterra, sendo até hoje o único brasileiro a ter recebido esse título. Costa Lima faleceu em 20 de maio de 1964. O seu legado foi imortalizado nas suas obras e nas várias espécies de insetos que foram nomeadas em sua homenagem. No Instituto Oswaldo Cruz, existe a Sala de Exposição Entomológica Costa Lima, onde são expostos 100 insetos representando a coleção particular de Costa Lima, sua mesa de trabalho e suas publicações. Em 2010, a Sociedade Entomológica do Brasil criou o prêmio Ângelo Moreira da Costa Lima para prestigiar os trabalhos de entomólogos brasileiros. E em 2021, um livro infantil lindamente ilustrado foi publicado, resumindo a vida deste pesquisador para os nossos pequenos e futuros cientistas. De médico a entomólogo, Costa Lima solidificou as bases do estudo com insetos no Brasil, educou diversos profissionais e continuo inspirando jovens cientistas como eu a olharem mais atentamente para as pequenas criaturas que regem no mundo. E aí E aí E aí Obrigado.